Oi, gente! A aula de hoje é sobre a restauração lusitana. Bom, desde 1580, a gente sabe que Portugal estava em um modelo de união ibérica com a Espanha, certo? Então, o trono português estava sobre o domínio espanhol. Porém, com a insatisfação da nobreza portuguesa e também da burguesia com o poder espanhol, os braganças acabam reunindo o poder necessário para dar início a uma guerra, que vai ocorrer em 1640, que vai ter o nome de Guerra da Restauração. Bom, com a expulsão dos espanhóis do trono português, os braganças acabam encontrando a economia portuguesa em um alto declínio, certo? Isso se explica por causa da invasão dos holandeses no Nordeste, que era uma área de maior lucratividade colonial. E, além disso, é importante lembrar que ocorreu também, como um plano, um dos holandeses de ocupação, anexação de territórios que antes eram colônias portuguesas na África. Então, Portugal acabou perdendo territórios que eram cruciais para a sua economia, certo? E aí, os portugueses, com o objetivo de restaurar Portugal, eles tinham como obrigação, como, não obrigação, mas necessidade de restaurar, então, o pacto com o Brasil. Porque a gente sabe que Portugal tinha um solo pedregoso, certo? Tinha uma população pequena e um território pequeno, então, a sua base econômica era exógena. Então, para restaurar a economia portuguesa, era necessário que houvesse uma restauração do pacto com o Brasil. E aí, a primeira atitude feita por esses portugueses foi a de criar o Conselho Ultramarino. Que tinha como função reorganizar a administração portuguesa no Brasil. Então, esse conselho vai ter como objetivo fazer alterações administrativas no Brasil. E dessas alterações, três medidas foram as mais importantes. A primeira foi a de criar os conselhos municipais. E a segunda foi que eles modificaram muitos donatários no Brasil. E a terceira foi de criar companhias de comércio privilegiadas, certo? Bom, em relação à primeira medida, né? Que era de criar os conselhos municipais. Bom, a ideia era que esses conselhos, eles fossem tipo uma espécie de Câmara Municipal, porém, sem ter o poder de fazer leis. Lembrando a nossa aula de Sistema Administrativo Colonial, em que eu explico que, devido à dificuldade da coroa portuguesa de controlar todo o território colonial, acabaram surgindo poderes autônomos, que eram essas câmaras municipais. Estas que eram controladas por homens brancos da elite canavieira, certo? E aí, a ideia desses conselhos municipais é tentar tirar, em parte, a interferência, um pouco do poder da elite. Lembrando que o objetivo dos portugueses era restaurar a sua economia. E, para isso, era necessário restaurar o pacto. Só que o pacto era uma relação que atrapalhava, em parte, a lucratividade dessa elite, certo? Então, essa elite era vista como uma ameaça ao projeto mercantilista metropolitano. Então, era necessário diminuir a sua interferência. Em relação à segunda medida, foi a atitude de modificar muitos donatários que habitavam o Brasil. Isso se explica porque é a mesma ideia que a elite. Esses donatários acabavam perdendo dinheiro com o retorno do pacto colonial. Então, muitos deles acabaram sendo vistos como ameaças ao plano de Portugal. Então, foram expulsos, certo? E agora, a terceira medida, que foi a de criar companhias de comércio privilegiadas. Bom, gente, a ideia, na verdade, era que Portugal não tinha o dinheiro suficiente para policiar o litoral do Brasil. Lembrando que Portugal estava tentando restaurar a sua economia. Então, eles vão estabelecer essas companhias privilegiadas. Por quê? Porque as mesmas vão receber territórios e ter o monopólio de estimular tanto a produtividade quanto a sua comercialização. E aí, vai acabar se tornando necessário que essa burguesia privilegiada tenha que investir na segurança das suas mercadorias. Assim, acabava policiando o litoral do Brasil. Tirando, assim, a obrigação da coroa portuguesa de impor segurança. Além disso, essa medida foi bastante inteligente. Porque, ao mesmo tempo que a coroa portuguesa colocava nas mãos de terceiros a proteção do litoral, ela também tinha criado um sistema de impostos que essa burguesia tinha que pagar para a coroa, certo? Gente, em Portugal, ele tinha a noção de que ele só iria conseguir restaurar a sua economia quando eles conseguissem expulsar os holandeses do Nordeste, certo? E, assim, retomar o seu controle. Por quê? Porque o Nordeste era a área de maior lucratividade por causa da atividade de cana, certo? E aí, esses portugueses vão usufruir da situação que a ocupação holandesa estava. Lembrando a nossa última aula de invasões estrangeiras, em que Nassau acaba não mudando o seu plano de dominação, que foi imposto pela companhia das Índias Ocidentais. E aí, ele retorna para a Europa, deixando com que a companhia tomasse conta da ocupação. Porém, o que acontece é que os holandeses acabam tendo um enfraquecimento na relação com a elite colonial. E isso se agrava quando esses holandeses começam a perseguir os católicos, que eram, em maior parte, essa elite. E aí, com esse cenário, os portugueses vão fazer alianças com essa elite, esses que vão se unir com o exército português contra esses holandeses. Ocorrendo, assim, em 1654, a insurreição pernambucana, que vai expulsar os holandeses do Brasil. Porém, enquanto esses holandeses foram expulsos, eles não retornaram para a Europa. Na verdade, eles vão acabar se estabelecendo nas Antilhas, na América Central. Lá, eles vão investir na atividade de cana, que vai acabar tendo sucesso. Isso se explica por causa da grande experiência que foi adquirida nos 20 anos de contato com a atividade no Brasil. Assim como o alto capital que foi acumulado com a sua ocupação no Brasil. Lembrando que, na época da presença dos holandeses do Nordeste, a atividade canavieira teve uma enorme lucratividade. Esta que vai ser importante para a atividade nas Antilhas. Um outro ponto também foi que, com a expulsão dos holandeses, os portugueses, ao retornarem para o Nordeste, eles vão perseguir os judeus. Estes, né, que em maior parte eram muito ricos, certo? E que acabaram indo para as Antilhas. Somando esses três fatores, né, a gente explica o porquê que a atividade de cana foi um sucesso nas Antilhas holandesas. E isso acaba que afetou o comércio de cana do Brasil, né, porque ele acabou perdendo mercado. E assim estabelece uma crise, tanto no Brasil como em Portugal. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, né, esse tema, ele é bastante importante. É legal deixar claro, né, que a atividade de cana, ela vai entrar em crise, porém ela nunca vai sumir no Brasil. E sim, ela vai entrar em momentos de crise e de melhora e estanque, né, e aí convivendo em paralelo com a atividade de mineração e depois de café, né. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.